assim, no início acho que demora bastante, né, no início assim vai ter que, porque assim, muitas coisas são novas, né, mas assim, acostumando, aí vamos estar aumentando o ritmo, tá, com menos tempo vai aprender muito mais, porque no início, como falta informação, como assim, cada palavra é difícil, cada palavra é nova, por isso assim, não dá pra, né, e aí fica falando assim, o que que é isso, o que que é isso, né, mas assim, depois de acostumar, depois, na medida que avança o estudo, com certeza que vai poder entender com muita facilidade, já,読んでいきましょう, né,その前に,あの,言葉を覚えましょう, né, vamos aprender言葉,新しい言葉,新しい言葉, senpai, né, senpai, senpai significa colega veterano, né, senpai ou a pessoa que entrou antes de você no mesmo serviço, né, na escola, a pessoa que entrou, a estudante que entrou antes, primeiro que você, né, então, quando você entra como primeira anista, segunda anista e terceira anista, é sempre senpai, tá, e você começou agora nesse serviço, pessoa que já estava, um funcionário, colega que já, já tinha entrado antes, é senpai, né, normalmente senpai é mais idoso, mas nem sempre, porque na empresa, é, tem muito, é veterano jovem, existe veterano jovem, esse veterano jovem é senpai, né, de qualquer jeito, né, senpai. E aí